Então desde as regiões rastejantes, os perdidos, bem de lá de baixo, veio subindo o espírito. Ele disse, eu sou um enganador, e se puder prestar-te um serviço, observe como perto, isto chega a esse fio de navalha agora, entre o certo e o errado, e lembre-se de que cairá ou de um lado ou de outro. Até que se torne algum dia, como uma navalha afiada, a diferença entre o certo e o errado. Tem de ser toda a palavra de Deus, não somente quase toda a palavra, porém toda a palavra. E chegou hoje não a luteranos, não a metodistas, não a pentecostais. Mas a essa era afiada, nesta era onde a unção anticristo é tão perfeita que enganaria o próprio eleito. Que eles cairão no lado errado se não observarem isto, como uma cunha. Observe, tenha cuidado. Não estamos vivendo em uma era pentecostal agora. Estamos além dessa era. Tenha cuidado. Não emoção, não entusiasmo, não imaginações. Mas tem de ser. Assim diz o Senhor. Tem de ser certo. Tem de ser certo. Legenda Adriana Zanotto